Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal. Estou esperando a chuva aqui na Samambaia, ela não caiu não, caiu em alguns lugares aqui em Brasília, mas aqui meu amigo, aqui a gente ainda está embaixo de calor ainda. Vamos falar de Vasco, vamos atualizar informações, antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, aí você vai ativar o sininho, deixar um comentário, sempre ajuda para que a plataforma indique mais o canal, dá essa força, compartilha o vídeo nos grupos de amigos vascaínos, isso acaba ajudando o canal demais, beleza? Bom, quero falar da minha parceira, o Xbet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado, amanhã tem Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro encara o Grêmio. Acho que tem uma odd desregulada aí, viu? O mercado está botando muita fé no Atlético Mineiro, 1,89 para a vitória do Atlético Mineiro. Não, 1,89 eu marquei aqui uma dupla chance para o Grêmio, que é o que eu devo trabalhar. Grêmio, o empate está pagando quase 1,90. E olha, o Atlético Mineiro vai ser 9 titulares, alguns jogadores no departamento médico e um bocado de jogadores cedidos à seleção. O Grêmio vai completar, só que está disputando o Campeonato Brasileiro, enquanto que o Atlético Mineiro já largou mão do Campeonato Brasileiro. Então essa odd aí de 4 e pouco para a vitória do Grêmio, ela está muito desregulada. Até amanhã na hora do jogo ela deve cair. Se você quiser entrar aí na dupla chance Grêmio, Grêmio ou empate, o link está no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha, faz o cadastro lá, o código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ao Pix, um valor de até 1.200 reais. Eles doblam em bônus para você usar no site, na plataforma. O Xbet é parceira do canal Vascais Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para a maioridade de idade. Estou dizendo que é uma odd de valor, não estou afirmando aqui que o Grêmio vai vencer não, tá? Eu estou achando que essa odd está desregulada. É assim que a gente avalia o mercado e vê as possibilidades e probabilidades para entrar. Entra com o troco, não vai fazer loucura não, porque na hora o jogo é jogado, tá? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Bom, saiu agora há pouco no GE que o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, vai julgar os processos do Vasco e Corinthians contra a mudança de datas feita pela senhora CBF na Copa do Brasil em benefício ao Urubu a pedido do Flamengo nessa sexta-feira. Então, sexta-feira teremos o julgamento e a definição se vai ter aí o jogo entre Vasco e Atlético, Flamengo e Corinthians, ou Corinthians e Flamengo, Vasco e Atlético, que agora eles vão ser mandantes, na quarta-feira que vem, ou quinta, né? E não no final de semana. Aí, meu amigo, a gente está com o regulamento debaixo do braço, vamos ver se o tribunal vai abrir um precedente para depois, ó, se Ferrari, porque o que vai ter de clube usando esse artifício, ó, os clubes se baseiam em artigos do regulamento geral de competição, o RGC, né? E alegam o seguinte, as datas bases da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e compete ao DCO, que é ali, né, a CBF, a elaborar e fazer cumprir o calendário. Mais um trecho do que alegam Vasco e Corinthians, perder atleta por data FIFA não é motivo para alterar a data de jogos. É, isso aí está no regulamento, não é discussão de boteco, não é discussão clubista, está no regulamento. Perder atleta por data FIFA não é motivo para alterar a data de jogos. Quer mais uma? O Vasco e o Corinthians alegam que as partes que podem impedir mudança na data de uma partida são clubes mandantes, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão. Clube mandante, Corinthians e Vasco não pediram, muito pelo contrário, foram contra a alteração das datas. Federação mandante, a Federação do Rio foi covarde, ficou em silêncio por causa do Flamengo, não se manifestou, mas também não pediu alteração, né, e a Federação Paulista já se manifestou contra o que a CBF fez. Outro motivo para que essa mudança não ocorra. E para finalizar, né, a emissora detentora dos direitos de televisão, a Globo, todos os programas de televisão da Globo, todos os funcionários da Globo estão contra essa mudança, essa sacanagem que estão fazendo com o Corinthians e o Vasco em benefício do Flamengo, tá? Porque o Atlético está indo aí na esteira. Nem foi pedido o Atlético, mas o Atlético está surfando na onda, mas isso aí a CBF só está fazendo por causa do Urubu, por causa do Flamengo, tá? Então, para ficar bem explicado, na sexta-feira teremos uma definição em que eu falei, se o tribunal for covarde, se o tribunal não se manifestar, né, e voltar as datas, vai abrir um precedente para muita discussão, muita coisa errada daqui para frente. Esse é o futebol brasileiro. É suco de futebol brasileiro, é suco de politicagem, é suco de gente que não presta, que esse país está cheio. Mas está principalmente enfiado nas federações, na CBF, principalmente aí no meio do futebol. Bom, para finalizar, falando em sacanagem, país cheio de gente pilantra e safada, está acontecendo nesse momento uma reunião no Conselho Deliberativo, e essa reunião, ela está ocorrendo para poder ter aprovação ou não das contas do último ano de gestão salgada. Então, é isso que está se discutindo nessa reunião, é lógico que vão aproveitar para discutir as duas, os dois comitês, né, as duas frentes abertas para investigar a gestão salgada, a gestão campeu e a venda do Vasco, né, e também há um movimento de conselheiros, está no altar, há um movimento de conselheiros no Vasco que querem aí a expulsão do salgado e dos seus pares, do quadro de sócio, alegando gestão temerária e outras coisas mais que a gente vai ter que saber no decorrer desse processo. Porque eu falei, né, a gente está aqui, sim, ligado, torcendo para o futebol, querendo que o Vasco passe para uma final de Copa do Brasil, querendo que o Vasco continue dono do futebol, que não entregue nas mãos de outro vagabundo, com esse contrato vagabundo, né, a gente está aqui torcendo para o Vasco conseguir ficar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, quem sabe a gente voltar a disputar uma Copa Libertadores, se não for dessa vez, pelo menos uma Sul-Americana, que é uma competição internacional, a gente já está discutindo aqui quem sai na barca, o que dá para ficar desse time aí para o ano que vem, e alguns reforços pontuais, como um zagueiro xerifão, para ser ali o titular, como um primeiro volante para ser dono da função, como um atacante de velocidade ou dois, enfim, a gente pode discutir tudo isso, mas a gente jamais pode esquecer de toda a pilantragem, toda a cachorrada que fizeram com o Vasco, entregando na mãos de bandido, e saber, de fato, o que fizeram, quem se beneficiou desse negócio, para a gente não só expulsar do Vasco, mas também buscar na justiça a prisão desses vagabundos, tá bom? Curte, inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fico com Deus e saudações Vascaí.